Olá, meninas lindas lindas, sortamos de volta, né? Tá feliz hoje? Tá? Que bom, hein? Feliz por você, tá bom? Se não tiver, ó, fica em paz que tudo vai dar certo, tá bom? Nossa vida é assim, um dia tá pra frente, outro dia tá pra trás, outro dia tá teitado, né? Outro dia tá em pé, é assim a nossa vida. O importante é você não parar, desistir, tá bom? Nunca deixar a tristeza entrar dentro do seu coração, tá bom? Certo? Tá bom. Então, bora lá. Gente, eu fiz um tapetinho aqui, eu queria mostrar pra vocês algumas coisas, né? Que é bom sempre a gente tá falando, explicando algumas coisas, né? E, ah, por favor, se inscreve no nosso canal, menina. Se inscreve aí, tá certo? Aí, se inscrever-se aí, tá? Você clica aí, tem um sininho aí do lado, você clica em cima dele, até ficar com umas coisinhas assim do ladinho. Que é sinal que quando eu colocar o vídeo, você já vai receber a notificação aí, tá bom? O seu celular vai fazer assim, ó. Tá bom? Tá, tá bom. Gente, ó, eu sempre falo assim que o nosso tapete eu faço com 10 centímetros, 10 centímetros. Mas caso alguém queira fazer com desenhos, assim, pro desenho ficar mais nítido, mais aparecendo, assim, se faz com 8 centímetros, 8 centímetros. Então, ó, eu até fiz aqui, ó, um tapete, o tapete do tubo, eu fiz o tapete do tubo, ó, que bonito, ó. Que lindo! Bonito, né? O certo seria assim, né? Porque a câmera vê ao contrário, né? Então fica assim mais certo, né? Legal, né? Ficou muito bonito, né? Então eu gostei. E como que eu fiz com o barbante número 8? Deixa eu pegar ele aqui, que ele tá assim. Fiz o barbante 8 centímetros. Então o desenho, ó, fica bem certinho. Vocês estão vendo? Ó, como que eu fiz um desenho pequeno, né? Ó, e atrás também. Só que a única coisa, assim, que eu acho meio arriscado, é que ele fica bem curtinho, bem curtinho. Então daí, assim, se for fazer pra vender... Eu nunca lavei um tapete com 8 centímetros, ó. Meus tapetes são todos de 10 centímetros. Então eu não sei se na hora de lavar vai escapar ou não, mas eu acredito que não, porque eles se abrem bem. Com 8 centímetros, ó, vocês verem? Quando a gente já coloca ele, eles já se abrem, ó. Os fiozinhos, ó, se abrem. Não tem nenhum assim, ó, que eu falo, ó. Sabe, assim, engomadinho, retinho, tudo assim, boladinho. Sei lá como que eu vou explicar. Ele já se abre, então quer dizer que eles já se entrelaçam entre eles mesmo, tá bom? Seus meninos bebidos. Ai, que coisa mais linda, gente. Então, você pode fazer com o número 8, com o número 10 e com o número 12. Com o número 10 centímetros, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu cortei esses três aqui, ó. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Esse aqui é com 12 centímetros. Esse aqui é com 10 centímetros, que é o que a gente faz todos os tapetes. E esse aqui é com 8 centímetros. Por isso que eu tô falando assim, que é meio arriscado, porque a gente não sabe se vai segurar, né? Então, quando a gente dobra ele, ele fica desse tamanzinho, ó. Ó o tamanzinho, assim, até no dedo, assim, é difícil a gente pegar quando a gente vai fazer, né? Olha o 10 centímetros quando a gente dobra, ó. Quando a gente dobra, ele vai ficar isso aqui, ó. Ó, tá bom? E o de 12 centímetros, quando a gente dobra, ó. Fica bem grandão, né? Olha só a diferença, né, ó. Fica bem grandão, né? Então, eu tô explicando isso aqui pra vocês verem, porque tem gente que fica com dúvida quantos centímetros você corta. Então, você pode cortar com 8, com 10 ou com 12, tá bom? E é só pra explicar, assim, caso você queira, quando você for fazer com 8 centímetros, você pode tá fazendo também, é... Passando resina atrás dele também pra não escapar. Passa caso você queira também, né? Pra ter, assim, mais segurança que não vai escapar, que vai ficar ali, tá bom? E com 10 centímetros eu sei que não escapa. Não solta, não sai, você pode lavar, bater. Já sempre falei, né? Boa coisa, né? Esses desenhos aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, eles são todos, como eu disse, é sempre com 10 centímetros. Então, como você vê ali no barquinho, ó, é ver todo ele em cima do desenho, né? Assim, o preto lá, assim, a gente vê ele, mas não vê tão nítido os desenhos. Quando a gente faz assim, a gente vê bem nítido, porque não cobre, que nem aqui, ó, não cai em cima todo, ó. Então, a gente vê o risco certinho dele, ó, onde é a emenda dele, ó, tá vendo? A emenda, a junta, o ajuntamento aqui, assim que fala. Então, a gente vê tudo certinho, ó. Não é que nem lá, ó, que a gente vê tudo junto, mas é, eu gosto por segurança, né? Mas aí fica bom também, fica bonito, tá? Porque aí fica em paz. Passa com 8, com 10 e com 12, tá certo? Bom, é foi só que eu queria mostrar pra vocês, explicar pra vocês. Eu sempre tive vontade de fazer um tapete assim com um desenho do YouTube, pra empunhar ali na minha paredinha. Então, eu fiz isso e gostei, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e entendido, tá bom? 8, 10 e 12, tá certo? Ah, balanista, deixa eu mandar um beijo aqui pra minhas amigas. Gente, tem bastante meninas, assim, que são pessoas de idade, sabe, assim, que tem muitas, muitas mesmo, que gostam de assistir os nossos vídeos. E eu fico feliz por ter bastante amiguinhas de várias e todas as idades. Você fica feliz mesmo, de coração. Então, eu quero mandar um super beijo, assim, um beijamento pra dona Nilceia. Ela até decifrou o nome dela, meu nome é N-I-L-C-A, dona Nilceia. Um beijo no seu coração, viu, dona Nilceia? E também pra dona Cida, um beijo pra dona Cida também, uma amigona, ela amigona, ela gosta de conversar também. É, igual eu. Um beijo pra filha dela também, pra Paula. Deus abençoe você, viu, Paula? Então, gente, é isso aí. Beijo pra todas as nossas amigas, né, do mundo todo aí que acompanha a gente, né. Fico feliz de ter vocês todas aqui comigo. Eu fico feliz de coração mesmo, sabe, de verdade. É que a gente não dá muito, assim, pra... Não tem como fazer, retribuir, então o que a gente pode fazer, assim, sempre que a gente poder tá ensinando, explicando coisas diferentes, né, tá aqui, tá certo? E um beijo no seu coração, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, né. Se Deus quiser e assim ele permitir, nós estaremos aqui, tá certo? Tchau! Tchau!